Deixa eu me esconder aqui, porque esse é o cara que, ó, ó, Soniel, tá de casa nova, hein? Exatamente, graças a Deus, tô aqui na Monalisa, uma loja que tá 15 anos no mercado, Felipe. Vai que é tua agora! Graças a Deus. Me lançando uma promoção especial. É um sofá, três lugares, retrato reclinável, mais mesa em madeira maciça, Felipe, olha só. Com rack. Exatamente, mesa com home e detalhe, você escolhe a cor. A mesa tem várias opções de cores, tecido pra combinar com a cadeira, sabe quanto? Que pacote que você fez? Fiz um pacote especial pra cliente Monalisa. Fala. Doze parcelas de R$329,00. R$329,00? Exatamente. Você baixou e na makeira R$339,00, tô sabendo, né? Exatamente. E outra, cliente Monalisa ainda vindo aqui procurando essa promoção, ainda ganha 5% de desconto. Cliente Shop Tour, vamos também, lógico, né? Ah, com certeza. Se tá vindo Shop Tour, já é cliente seu. Exatamente. Agora pra área externa, esse daí é legal. Você vai dar preço também, Soni? Olha, tá no preço... Aguenta a chuva, hein? Exatamente, aguenta a chuva. Aquele espacinho que você quer pôr numa churrasqueira pra ficar bem à vontade, você entendeu? Sabe quanto? R$649,00. As três peças. Sofazão, deita nele. Vamos ver se é confortável. Olha, um sofá de primeira linha, 2,30m, retrátil, reclinável. Esse preço era real? De R$4.000,00? Exatamente. 2.399,99. Exatamente, Felipe. Última peça também, viu? Já aproveita o passeio endereço. É Cachoeira aqui. Número 104, telefone 2304-0970. Estacionamento na porta. E detalhe, temos estacionamento subsolo com manobrista. E enquanto tá fazendo suas compras, eles já lavam o seu carro. É um presente nas compras aqui no Estofaz Monalisa. Manda um beijo aí. Um beijão para todos os meus clientes. Venham aqui e fiquem à vontade. Soniel, é um barato.